E amanhã foi de cuidados com a saúde para muitas mulheres de Presidente Prudente. Hoje foi realizado o primeiro mutirão de atendimentos para o público feminino em diversas unidades de saúde. As unidades de saúde ficaram movimentadas. Tudo foi preparado para receber as mulheres. Ao longo da manhã, foram realizados centenas de atendimentos. Elas puderam fazer a coleta de preventivo, solicitação de mamografias, avaliação odontológica, testes rápidos de HIV e sífilis. Também receberam orientações importantes para o cuidado com a saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o mutirão é uma forma de facilitar o acesso. A segunda ação será no próximo sábado, dia 25 de março, em outras 14 unidades básicas de saúde e estratégias de saúde da família. Por isso é importante ficar atento às datas para conseguir participar e, claro, ficar em dia com a saúde.